Olá meus amores sejam bem-vindos eu sou a Maria Confeiteira e olha só a riqueza de vídeo que eu trouxe hoje para vocês eu cozinhei o meu brócolis por dois minutos na panela de pressão e fiz essa conserva aí que eu posso guardar fora da geladeira por até um ano e até um pouco mais olha que coisa linda com os talos que sobraram aí aquela parte mais durinha eu ainda fiz aí uma salada super refrescante com cenoura e ovos cozidos muito nutritiva eu aproveitei 100% de dois brócolis grandes que eu comprei e o restante vou te ensinar o branqueamento para você poder congelar e usar durante a semana e esse brócolis que eu estou usando ele tem vários nomes brócolis comum americano ninja japonês eu não sei como é chamado aí na sua cidade e é esse aqui que eu vou usar eu achei esses dois brócolis eles são a coisa mais linda que eu já vi então eu vou te ensinar essas três receitas e para começar a nossa conserva eu comprei aqui quatro vidros e antes de esterilizar a gente tem que lavar eles bem lavados aí com água e sabão depois eu levo ao fogo com água que dê para cobrir esses vidros e deixo ferver por cinco minutos depois eu retiro dessa água e deixo de boca para baixo deixo aí do ladinho reservado enquanto eu preparo meu brócolis e eu esqueci de te falar que esse brócolis que eu estou usando é diferente daquele brócolis ramoso do cabo comprido tá e você sabia que para fazer e vender conservas você não precisa de muita coisa não apenas um espaço pequeno aí na sua casa com uma pia um fogão então você já pode produzir e começar a vender conservas aí no conforto da sua casa meus amores e antes que eu me esqueça você que ainda não é inscrito se inscreva no meu canal deixe seu like e ative o sininho de notificações para toda vez que eu trouxer uma receita você não ficar de fora tá agora que eu estou terminando aqui de tirar todos os cabinhos essa aqui é a parte que eu te falei que a gente vai cozinhar depois para fazer uma salada eu não vou perder nada do meu brócolis eu vou aproveitar 100% dele vou deixar ele aqui enquanto eu cubro aqui a minha bacia e os meus brócolis com água para poder tirar aí toda a sujeira que ele tiver porque sempre tem algum bichinho aí escondido a gente não sabe né então eu cubro com água e coloco uma xicrinha aí de 50 ml de vinagre branco deixo por meia horinha depois de 30 minutos eu venho aí separando essa parte mais durinha aí do pezinho dos brócolis tá vendo a partezinha que eu tô tirando e as outras partes eu estou dividindo ao meio para poder facilitar a hora que eu for encher o meu vidro e olha só que brócolis lindo meus amores aí nesta parte eu vou apenas fazer todos os cortes e depois eu já venho te mostrar aí o resultado de toda essa separação olha só e eu já volto para te mostrar quando eu terminar agora que eu cortei aqui todo o meu brócolis para colocar nos vidros eu olha o talinho bastante talinhos eu tirei para fazer a nossa salada e essa folhinha depois eu vou colocar nessa bacia aqui e vou reservar para usar na salada tá e aqui olha quanta sujeira que saiu dos brócolis é só para te mostrar que a gente tem que lavar bem lavadas nossas verduras tem bichinha a gente nem sabe né e como a gente está fazendo três receitas em um único vídeo eu já vou cortar os talinhos vou lavar e vou deixar reservados para a gente usar só no final do vídeo na saladinha que eu quero te mostrar tá e agora eu venho novamente olha só as folhinhas que eu tirei vou lavar esse brócolis todinho para tirar todo aquele vinagre com mais terrinha que possa ter aí ó veja só como ele é verdinho desocupei aqui a bacia rosa para colocar todos os pedaços que agora eu vou lavar um a um para tirar todo o vinagre e a gente já vai fazer a nossa conserva com os meus brócolis limpinhos os vidros esterilizados porque isso é muito importante para não azedar aí a sua conserva né o meu vinagre que eu vou usar é o vinagre de álcool que é aquele vinagre transparente ele está meio branquinho porque eu estava balançando ele aí uma colher de sopa e uma colher de cafezinho que é para a gente fazer aí as medidas do vinagre e do sal porque eu não vou fazer salmoura hoje vou fazer de um jeito diferente e a minha água que eu vou usar é a água normal do filtro e eu tenho aí duas panelas de pressão que é onde a gente vai cozinhar a nossa conserva e já pega aí uns dois três paninhos para a gente forrar aí a nossa panelinha para os nossos vidros não ficarem batendo tá para começar a nossa conserva eu preciso colocar o meu brócolis todinho bem apertadinho nesse vidro meus amores eu não gosto de usar luva porque eu não gosto de esmalte minhas unhas estão sempre bem cortadinhas curtinhas e eu estou sempre lavando as minhas mãos por isso que eu não uso luva eu não gosto então eu vou colocar aqui dentro do vidro esse brócolis bem apertadinho para caber aí bastante lógico já me falaram isso se você esterilizou o vidro porque você está pegando os legumes e as frutas com a mão porque eu sei da limpeza das minhas mãos tá é só por isso então eu vou colocando aqui todo o brócolis nos vidros para ficarem assim bem apertadinhos tá eu não vou deixar esse brócolis sair aí para fora da boca do vidro não esse é o segredo deixar os seus legumes a sua verdura aí bem apertadinho meus amores me desculpem pelo vídeo ter ficado aí um pouco longo mas é porque eu não quis separar essas três receitas é só você prestar bem atenção que você não vai se perder eu completei os quatro vidros com brócolis e esse aqui eu vou reservar para fazer o branqueamento depois para te mostrar e agora vamos temperar a nossa conserva aqui eu tô usando uma colherzinha de chá bem cheinha de sal vou colocar uma em cada vidro dessa vez eu não quis fazer a salmoura separada eu tô temperando dentro do próprio vidro agora que eu coloquei o sal eu venho colocando cinco colheres de sopa de vinagre em cada vidro essa quantidade é suficiente para manter aí o meu brócolis conservado por até um ano se você quiser que ele fique mais azedinho pode colocar até oito colheres essa quantidade para mim é o suficiente não tira o sabor do brócolis sobrou só uma colherzinha vou colocar nesse vidrinho aqui para acabar logo com o meu vinagre e agora é só você vir aí completando os vidros até a boca do vidro aí a parte do gargalo com água água do filtro não tá quente essa água é água na temperatura ambiente dou uma balançada aí para subir as bolinhas para não esvaziar aí o meu vidro aí vai descer um pouquinho vai sugar né e eu venho aí completando e para tampar eu solto essa tampa em cima do vidro giro para a esquerda e para a direita encaixou pronto tá ótima meus amores para fazer conserva você tem que saber que tem que ser as tampas metálicas que são essas daqui que eu estou usando tá tampas plásticas nem pensar giro para a esquerda para a direita pronto fechou agora eu deixo elas de boca aqui para baixo por pelo menos uns 10 minutos antes de levar aí na minha panela de pressão esse tempo é muito importante para mim saber que elas não vão vazar pronto agora eu desviro e olha que conserva linda a gente agora vai cozinhar eu vou pegar a panela de pressão vou colocar um paninho no fundo e vou tentar encaixar três vidros aqui mas só de olhar eu sei que não vai ter como fechar essa tampa vai ficar muito apertado tá vendo então não vai dar para deixar dois vidros aqui não vou retirar um e vou acomodar esses dois aqui colocando um pano molhado entre um e outro para não haver atrito aí entre um vidro e outro agora agora que eu vi que elas estão bem acomodados eu vou colocar água e essa quantidade é sempre do meio do vidro para cima e nunca do meio para baixo tá vou fechar aqui bem direitinho e vou colocar os outros dois vidros na outra panela eu tenho essa panela aqui de 1900 e bolinha ela é uma panela mais baixa olha só que não tem como colocar o vidro de pé então eu vou colocar o meu vidro deitado por isso que ele tem que estar bem lacrado tá vou forrar um paninho e vou colocar aqui um do lado do outro sempre separando aí com esse paninho como o meu vidro está deitado eu vou cobrir com água até que os dois vidros estejam completamente cobertos por essa água tá olha só dá até para ver meus dedos estão todos cobertos eu prefiro cozinhar com os vidros de pé que aqui não teve jeito agora eu vou levar as minhas duas panelas para o fogo assim que ela começar a pegar a pressão eu vou que eu estou ouvindo o barulhinho então eu vou contar dois minutos vou desligar esperar essa pressão sair sozinha para depois tirar os vidros e enquanto eu vigio aqui as minhas duas panelas de pressão eu coloquei para ferver dois litros de água para dar o branqueamento no restante dos brócolis que sobraram para te ensinar aí como você vai congelar o brócolis e antes que essa água ferva eu já deixo no bowl aqui a água gelada com gelo para poder fazer o cancelamento do cozimento daqui a pouco tá começou a subir fervura eu já coloco o brócolis ele vai parar de ferver quando começar a subir aí a fervura novamente olha só pronto vou contar um minuto vou desligar a panela e já vou retirar imediatamente e jogar nessa água gelada para cancelar o cozimento vou escorrer muito bem e com os brócolis bem escorridos eu vou colocar aqui em uma assadeira de alumínio como se eu fosse congelar coxinha já ensinei vocês e vou colocar no meu freezer vou fazer por uma hora aí bem na parte do fundo que ele congela bem rápido tem que fazer esse processo tá pessoal não tem como cozinhar e já ensacar tem que fazer isso no meu demorou 40 minutos para ficar assim durinho ó vou quebrando todos um a um e com meu brócolis todo sequinho aí bem durinho tipo gelinho vou ensacando aqui em porções nos saquinhos e esse branqueamento que eu te ensinei eu uso para todos os legumes que eu queira congelar tá agora eu vou fechar os meus saquinhos em porções que eu já queira usar tá e eu posso manter ele de volta aí no freezer por até 3 meses posso fazer salada e para descongelar é só mergulhar em água quente agora vamos voltar as nossas conservas elas já cozinharam por 2 minutos já saiu a pressão aqui sem a minha ajuda então eu vou retirar os vidros aqui de dentro com a ajuda de um pano porque tá muito quente eu forrei um paninho aqui na pia porque não deve ter atrito do meu vidro aí com superfície gelada tem que forrar um paninho antes de tirar aí os vidros da panela com a ajuda de um garfo vou virar esses outros vidros aqui para eu não me queimar para retirar eles aqui de dentro vou tirar todos e já volto enquanto esses vidros esfriavam eu vou te falar da salada de talos que eu fiz e não vou te mostrar porque pode ser que esse vídeo fique muito confuso já que ele tem 3 receitas tá eu peguei aqueles talos que eu já tinha lavado cortado e reservado descasquei aí uma cenoura cortei em rodelas e cozinhei os dois em água por 5 minutos escorri essa água depois cozinhei 3 ovos e temperei aí com vinagre, azeite, sal, coentro e fiz aí uma salada super refrescante que é essa daqui que já já vou te mostrar e olha só agora que a gente tá chegando aqui na parte final do nosso vídeo olha só que conserva linda que você vai fazer aí que eu cozinhei por 2 minutos na panela de pressão e agora que esfriou vou te mostrar como ela tá molinha pessoal tá uma delícia pra você saber que essa conserva deu errado ela tem que ficar 15 dias aí nas suas vistas pra você sempre ficar de olho se ela começar a espumar sair aí alguma coisa na tampa é porque ela não deu certo e você não esterilizou o seu vidro direito mas se passar 15 dias você vê que ela tá transparente tá bem bonitinha, quietinha lá no seu vidro então você vai poder guardar ela aí por ano tá bom? e eu peguei o vício de comer esse brócolis porque o meu reumatologista me falou que o brócolis ele é muito bom para osteoporose fibromialgia, dores nas pernas porque além dele ter bastante potássio, fósforo, cálcio e ferro ele ajuda muito aí também no bom funcionamento aí do nosso organismo já que ele é uma verdura muito verde e antes que eu me esqueça as suas conservas devem ser guardadas em caixas de papelão algumas eu deixo aqui sempre a amostra para decorar a cozinha mas o restante sempre eu guardo aí em caixas de papelão porque elas podem ser melhor armazenadas e não estragar porque fica bem no escurinho lá quietinha e essa quantidade aí de vinagre, sal que a gente usou ficou no ponto ideal para que eu possa usar aí nos meus refogados, ensaladas pessoal, coloca a data de validade aí no fundo para você não se perder e você que acompanhou todo esse vídeo você aprendeu aí o branqueamento de legumes que é o que eu faço aí para poder congelar eles tem que fazer esse branqueamento uma conserva aí de 2 minutos na panela de pressão e uma salada bem rica aí onde eu aproveitei 100% dessa verdura espero que vocês tenham entendido todo esse vídeo me desculpem por eu não ter separado em partes aí porque eu não quis fazer 3 vídeos eu quis fazer 3 receitas em um único vídeo espero que vocês tenham entendido muito obrigado se inscrevam, deixe seu like e compartilhe e até a próxima com fé em Deus